Magic, Renatão, mostrei no início do programa, meu velho, um acidente que eu tô sem entender até agora, Renato. O ônibus, o ônibus, nossa, que imagem impressionante, hein? Olha aí, Renato, essa é a anualidade, a antiga 12 de outubro, que fica ali no Santa Branca, entre o São João Batista e o Santa Branca. Ela corta os dois bairros já chegando em Venda Nova, já ali pertinho da Vilarinho. Ô, Renato, o ônibus da linha 617, parece com o sinal aberto, um carro entra com uma mulher e resulta nessa pancada aí, ó. Nesta pancada. Quem tem os detalhes? Deus! Quem vai trazer as informações desse acidente é a Etel Correia. Muito boa tarde. O que aconteceu aí na Noir Mérim, Etel? Tiago Reis, o acidente aconteceu no horário de pico, quando muitas pessoas seguiam para o trabalho. Segundo informações de testemunhas, o carro que passava no sentido aqui de Venda Nova, na Avenida Álvaro Camargo, esse carro branco aqui, olha só, era dirigido por uma mulher que teria avançado o sinal ou então atravessado no momento em que ele já estava, do amarelo virando para o vermelho. Quando então, esse ônibus que seguia no sentido da Avenida Antônio Carlos, também atravessou o cruzamento e aí houve o choque. A gente pode perceber que logo após a batida, o ônibus foi jogado contra aquele poste. Há informações de que o motorista teria tentado desviar do veículo de passeio, mas não conseguiu. E olha só o estrago. A base do poste completamente destruída. O poste fez ali uma curva em cima do coletivo e a fiação elétrica também ficou sobre o veículo. Fios energizados, um grande risco. No momento do acidente, o ônibus estava cheio e, por sorte, apenas duas pessoas tiveram ferimentos leves e a motorista do carro aqui, que ficou muito nervosa. Eles foram socorridos inicialmente por um guarda municipal que passava pela região e que parou para pedir o isolamento da região e acionar os colegas que fizeram então o fechamento da pista. Eu estava fazendo atividade física aqui na avenida, quando eu escutei o estrondo da fiação elétrica com o poste, aliás, do ônibus com o poste. Primeiro assustei, depois eu pensei, vamos lá ver o que aconteceu, para socorrer as pessoas, ver o que tinha para fazer. A gente acompanhou os trabalhos aqui no local, bombeiros foram acionados, várias viaturas do SAMU também vieram para o local, mas felizmente não houve muitos feridos, como poderia ter acontecido, já que o horário era de muito movimento. Câmeras de segurança registraram o momento da batida. Nenhum dos dois veículos reduz a velocidade ou faz menção de parar e o choque é forte. Nesse ângulo, não dá para ver quem desrespeitou o sinal. Essas imagens mostram as faíscas saindo dos fios de energia elétrica logo após o choque do ônibus. Barulho muito forte, muito grande. Nós assistimos as vítimas, três vítimas, recebemos o apoio do SAMU para transporte das mesmas, fizemos o isolamento de todo o local. A energia foi desligada para o trabalho das equipes de trânsito e a retirada dos veículos envolvidos no acidente. E o comércio da região foi afetado. Como é que não vamos fazer sem luz? Se os frios, você vê que tem um dia que está tão quente, né? Refrigerante, sem luz. A cozinha é sem luz. O coletivo que se acidentou é da linha 617, que liga o bairro Piratininga, em Venda Nova, à estação Pampulha. O motorista não se feriu. Ele não quis gravar a entrevista. Moradores dizem que acidentes nesse cruzamento são comuns. É muito perigoso. Apesar que nós temos um quebra-mola ali, e outra coisa, aqui tem um posto de gasolina. Isso pode causar danos até no posto de gasolina também. Se tivesse dado um fogo ali, né? Então, é uma situação caótica, e até mais um alerta para que a BH Trans estude. O Renato Rios Neto foi uma pancada, e eu tenho pra mim. Vamos ver de novo a cena. Você viu que voou um pedaço do balai? Quase pegou o passarinho? É, deixa eu ver. A pancada vem... Olha o passarinho ali. Como é que pegou esse? O Renato, eu vou te contar um negócio. Essa moça, essa moça deu muita sorte, porque... Se o ônibus pega no meio, você vê que ela nem freia, quer dizer, ela não dava nem pro ônibus, ela tava olhando. Ela furou o sinal na moral, né, Tiago? Viajou na maionese ali, né? Eu tenho a impressão que ela tava no celular, distraída com alguma coisa dentro do carro, porque ela não vê o ônibus. Nem freia o ônibus. Um susto para os motoristas, né? Tanto do ônibus como... Olha o posse! O que é isso? Tá pegando fogo, bicho! O posse caiu em cima do ônibus, Renato. Que susto.